É tudo pra você agora, terminou a missão. Vamos ver se agora vai. O ruim é que não vai notificar o pessoal, né? Não vai notificar o pessoal de novo. Meu live já, hello, bro! Ah, que pena, velho. Mano, eu não consigo fazer live no short sem porquê, velho. Bora. Hum, quase que eu posso subir. Que bugado aqui. Eu não consigo não estar vivo no short, mano. Tá com o mesmo formato da tela normal no short. Salve Hilka. Qualquer problema com o PS. Eu não consigo abrir uma live no short. Eu não sei porquê. É, não consigo. Nossa, com 17 kills, velho. Eu não posso perder não, velho. Não. Vem aqui, caralho. Olha o cara defusando aqui, velho. Se eu não tô aqui, a gente perde, mano. O time doido. É, simplesmente, eu não tô dando pra fazer live no short. Gup. Obrigado. Sabe, RNDS. Bora. Ei, ganhei, tinha que estar jogando e ganhei um V3. Nice, Eclipse. Sabe, Thaleson. É nóis, mano. É, a Nerva Short não tá querendo começar, não, velho. Mano, eu raro que eu tô aqui nesse servidor gringo, velho. Por que eu tô jogando com esses caras aqui, velho? Tem conta de MS, mano. É só avisar aqui. Mano, a coisa tá diferente ainda, velho. Qual a diferença dessa conta aí? É, o cara me pagou 200 reais pra upar até os 10 mil pontos pra ele. Aí falta, acho que uns 600 pontos pra upar. Ah, agora que eu vi o cara tava ali, mano. Enemie contact! Enemie contact! Destrói o objetivo. Pegou a bomba. Ficou da frente, cara. Tá me travando aqui, mano. Onde o cara tava, velho? Lá a bomba. Caraca, os cara aqui é muito camper, velho. 1v4 é o cara parado ainda, mano. Parece que os gringos do Hermoso são muito ruim, mano. Eles são muito ruim, velho. E tipo, eu não instalei as skins, né, velho? Aí fica parecendo que são bot, mano. É nem graça. Nossa, mas enfia a granada na... Granada não, smoke, velho. Ah, agora o cara ficou mordurado. Sniper! Sabe de Wolfe? Sniper! Eita! Eita! Vamos lá, vamos lá! Bomba ярível. Perdão a bomba. Vamos ter a bomba. Olá, o verdadeiro africano! O inimigo está em frente! O inimigo está em frente! Está travando para vocês aí, né, rapaziada? O inimigo vai melhorar. Hoje eu não vou fazer live no shorts não, não tem como. Está bugado. É só no normal dela. Salve com a trick! Vamos focar em ganhar logo. Vamos lá. O que está acontecendo, é... 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 Não é... 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 Eu voltei. Cabelaís. Não é possível ver que esse cara... Caraca, tem um cara lá que sabe jogar, mano. Tá me bruxo. O streaming não é tão bom hoje. É só eu? Tente de... Rejoin com o streaming. Para. Opa. Cara, mano. Tô com tanta saudade do Lorde. Muito obrigado, Gabi. Pelos 50 conto. Gabi, né? Saudade do Lorde? Cadê o Lorde? Sempre que o Lorde não aparece... Sempre que eu não faço stream, né? Tá metendo conteúdo dos assistras fracos, não é? Isso aí, mano. Tá metendo conteúdo dos assistras fracos, não é? Isso aí, mano. O Lorde deu 500 conto pro Gusto hoje, Gannis? Caralho, 500 conto pro Gusto? O Gusto tá ficando rico agora, também. Acabei de ver esse vídeo ameaçando na HC. Muito bom. Tô da hora, querido. Esse vídeo. Começando bem, ó. O Lorde já deve tá aí na live. I refuse to believe this is legendary. Hello, human. Eu sou milionário a seu homem. Não, não, não. Douty, mano. Hello, Amir. Mano, eu queria botar pro servidor brasileiro, velho. Por que que eu tô jogando com esses gringos aqui, mano? Não. More from India again if... Hello, my Yankee. Search and destroy. Destroy the objective. Mano, assim está diferente, não é possível ter alguma coisa diferente. Tem um cara lá na frente, ó. Essa conta é BR? É, mano, é do Clayton. Tem alguma dica de treino para jogar Sniper? Treino na sala de treino, mano. Com sensibilidade. A melhor dica de maneira de treinar Sniper? Treino tentando acertar os alvos lá na sala de treino. Agora notificou a live. Ah, do cara, velho. Cadê o outro, mano? Cadê o meu parceiro, velho? Boa, maluco. GR Zoldi que mandou 5 reais. Salve, Gani. Chan, já pensou em vender ou alugar seu carimbo de papel higiênico? Carimbo de papel higiênico, velho. Muito obrigado pelo Sincão... Sincão... Zoldi. É nóis, mano. Nunca pensei, não. Boa noite, Luana. Essa é a do Clayton? Sim, Wagner. Vai me montar aqui logo. Com certeza. E se você tá jogando... tá chorando até agora. Você notificou? Agora. Manda salve. Salve, Jair. Alguém me chamou? E Lorde, a Gabi falou que você tá com saudade Tá com saudade de você, quer dizer Apareceu ali, eu acho Tá da live infinita, hein Talvez sem ser no próximo Fim de semana, no outro lado do dia 18, 19, 20 Talvez eu faça nesses dias aí O que? Eu acho que você caiu da OPV Mano, é meu aniversário, por favor, take my name Jimmy Mott Feliz, Jimmy Mott O último que eu ouvi falando que é fazer live infinita Desistiu do desafio após 24 horas Ficou 10 horas dentro ainda Mano, se eu fizer live infinita Eu vou fazer, acho que 24 horas acordado Mas aí se passar muito, eu não vou fechar a live Mas daí eu vou dormir No meio da live, tá ligado Só pra não fechar a live Mas ficou a live ainda bem, né Você deve fazer vídeo Usando o Outflow em algum momento Talvez O cara tá na frente, velho Esse cara tá tão longe da porta, velho Como é que ele ia matar alguém? Não, eu ia ser da porta É nice, your sense, bro It's my description, velho Destrua o injetivo Estava olhando o chat, quando eu to olhando os caras não aparecem Boa Tremendo Se for no campeonato do iPad game play? Não Você vai resistir amanhã? O que? A ranked? Acho que é só dia 17, mano Se não me engano Mas não tem ninguém Mano, meu deus do céu, velho Meu deus do céu Por isso que vai fazer a live infinita por esses tempos, né? Por isso o que? Não sei Quatro dias pra Master, só quero saber disso O cara jogou escocou bem, filho da mãe Salve NRZ Poxa, esse cara recarregou diferente, a Tundra não recarrega assim por um negócio Deve ser alguma Deve ser alguma... Alguma munição, né? Que recarrega mais rápido, sei lá O que vai resetar, uai Ah, é uma boa também, não tinha pensado nisso Meu deus, sobe, velho Tá bom O cara é um ingênuo Ele sabia já Ah, para O cara tá até agora ali olhando no meio O cara é vivente O cara é vivente E aí Está mid-nine aqui na Índia Olá, Mayank Quando crescer, Gennett Eu quero ter a mesma habilidade que você Você consegue, mano Jogando bastante aí, tá aí, né? Você consegue Ganha essa pra gente pra próxima, bora E aí Já E aí Agora eu não movo essa mina não, mano. É possível, véi. Se ele ruxar em mim eu vou morrer, véi. Uuuuh, nossa senhora. Pagaram quanto pra jogar nessa conta aí? 200 reais. Poupar pros 10 mil pontos. Pai, tamo no 4.100. Pai, tamo no 4.100. Pai, tá bom, 9.400. Ah, não. Do we know Shamak? Boba. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não sei. Um. Olha lá, véi, tudo diferente, mano. A sense, véi. Vamos derrubar a bomba. Grimo de novo então, só vai ter gringo aqui só, pelo visto. Boa. Mano, tá errado essa sense, não é possível, véi. Por que não tem que mudar aqui, véi. Por que eu tô constrangendo esse bastão já, vou trocá-lo. Não sei de ficar girando o bastão, já sei. Quantos pontos tu tá? 9.400. Caralho, eu upo 2.000 de graça. Então, eu também upo de graça na minha computa, né, velho? Mas com os outros. Nossa, até bem que esse cara não... Que vídeo bom você humilhando o Trio Toxic, muito demais. Obrigado, Matheus. Eu treino muito, mas só consigo ser bom em zona de conflito. Quando eu vou jogar e localizar e destruir, eu jogo muito mal. E aí com o tempo você vai melhorando, mano. A tendência de SD. Torço pra qual time, gente? Torço pro Corinthians, mano. Por que você não postar tips e tirar vídeos no seu canal? Eu vejo você todos os dias aprender muito de você. Obrigado, Mayan. Eu... Eu não sei, eu não gosto disso. Você acha que pra jogar de Sniper, o que conta mais? Movimentação ou Sense? A Sense, mano. Essa live é ao vivo ou não? Saga Hot Filks. Ai, não, Corinthians é triste, Galit. Ai, não, Corinthians é triste, Galit. Ai, não, Corinthians é triste, Galit. Onde é o nível dos caras aqui, desses servidores? Eu ainda me pergunto como é que os GDs chegam no lendário? Mano, todos os lendários aqui é meio esquisito, velho. O cara fala que brasileiro é... É fácil jogar contra brasileiro. Mas qualquer brasileiro dá um cor aqui nesses caras, mano. Dá-me tricks. Tem um cara aqui embaixo. Cadê o cara ali? Cadê o cara ali? O cara lá na... Lá na A apontando. O cara, boa. Salve, Paulo Ricardo. Assisti seu vídeo contra os racistas. Parabéns, mano. Jogou muito. É nóis, Paulo. Tamo junto, mano. Meu Deus. Ah, velho. Eu sabia o cara subir ali. Salve, Lohan. Salve, Alexandre. Salve, Lelê. Bora. Comprar um pouco do X6 por esse ano. Por dois mil e pouco. Você acha que vale a pena? Meu sonho. Mano, eu não entendo de celulares, mano. De pouco, de... Qual é o celular aí? Eu não entendo, mano. Se vale a pena ou não pelo preço. Eu nunca pesquisei. É maluco se fosse a CLT. Meu Deus, um inscrividor estranho. Parece um monte de botes andando. Então, cara. Olha isso, velho. Olha, do nada o cara mirando a bomba. Tá aqui Hang jogando com o bot. Mano, eu tô lendário, rapaziada. É porque, mano, tá criando um servidor gringo. Não sei por quê, velho. Aí esses gringos aqui é muito ruim, mano. Parece um bot. Aí eu não fiz o download das skins, ó. Aí os caras ficam igual o bot jogando. Boa noite, Kainan. Mano, mano. Se usar com a solar, eu jogo no iPad, mano. Eu tô, tipo, com preguiça de trabalhar os sounds, velho. Só quero rushar só. Eu tô, tipo. Posso chamar isso atrás. É bot, mas não é bot. Mano, que servidor é esse? Mano, é alguma língua? Espanhol. Deve ser espanhol, sabe? Não sei se... Não é muita killar Esse servidor é NA, certeza. Eu acho que não, porque senão eu estaria mais lagado. E quando eu tava com a cal ligada, tinha uns manitos falando, entendeu? Boa tarde, Vlad. Cheguei cedo ou tarde? Chegou cedo, mano. Tranquilo. Boa pergunta. Por que a gente, se a gente não ganet? Por que já pegaram o meu nome de ganet no jogo? Aí eu tinha que colocar um X pra usar. Ruz é meta aí, sabe o que todo mundo usa. Na verdade, mano, é porque eu não fiz download das skins. Aí acho que algumas armas que não são a Ruz, fica com a skin dela, como se fosse ela. Quando eu não faço download, entendeu? Qual é a classe da arma? Ah, tem aqui na descrição, Thaleson. A classe da minha Tundra. Sabe sacar morto? Deixa ele é um. Por que a God não vai participar, alguém sabe? Porque eles não conseguiram vir isso pro Brasil, eu acho. Mano, eu tô me inspirando em você jogar de sniper, só que eu sou ruim demais. É nóis, mano. If you're settings now, it's in my description. Tundra, Olocos? Tundra? Salve, Vitor Rambo. A gente tá fraquinha a ranked, mano. A gente tá fraquinha a ranked, mano. Parabéns pela jogabilidade que a gente lembrou muito do meu começo. Isso aí, mano. Vou abrir a calma aqui, ó. Vamos ver se os caras falam. Mano, Deus é o nome do Carla. Do Carla, do cara. E o outro é Dom Carlos, mano. Dom Carlos. Dom Carlos, mano, deve ser... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É, claro, claro. Ninguém me viu direito e já atirou. O cara caga muito, mano. Tio. Deixa eu montar ele, se ele tá com o microfone ruim. Meu Deus. Meu Deus. Cara, olha isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, não. Vai pra bomba lá. Isso, vai pra bomba. Pegar a bomba. Vamos lá. Ah, mas tipo, você fica meio sem graça o jogo assim, mano. Eu acho. Jogar contra a cara tryhard é chato. Mas jogar contra, tipo, assim, parece bot, mano. É chato também. A gente precisa jogar várias com os caras assim. É meio chato. Eu vou puxar, mano, umas de HP. E eu vou jogar de AWP. Aí eu vou ver se os caras no HP também é ruim. Pra tentar pegar o nuke. Que server é esse aí, mano? Não sei, deve ser da Argentina, alguma coisa assim. Não sei. mas não está terminando ainda. Estou em cima. Destruir o objetivo. Mano, esse cara aí, da onde que ele é bom, mano? Da onde, velho? Como é que os caras estão me dando essas balas, velho? Os caras estão do bot, mano. Olha lá, olha os caras que caem na partida, velho. PDW. Caralho, que deletada é essa, mano? Puxa, não sabia que o PDW dele estava desse jeito não, mano. Mano, vou jogar sério aqui. Cara, é ruim, mas vou jogar sério. Se não começar a tomar bala pra esses caras aí, eu vou começar a perder, mano. Dá a cara de novo no meio, agora que você vai tomar, meu filho. Achando que é vida morana que você vai viver, mano. Tá ali em cima, ó. Ah, sai fora, velho. E eu não paro, não. Nossa senhora. Play. Holy shit. Nossa, esse daqui vai pro shorts também. É louco. Falei que ia jogar sério, mano. Esse cara tá duvidando de mim. Dá a cara aí de novo, meu parceiro. Ali, ó. Falei, mano. Tá achando que a vida é fácil? Ah, velho. Impossível, mano. Esqueci que tem que olhar pra direita ali. Tá provando do suco. Jogou muito. Valeu. Parece eu jogando a mal treinamento. Rush A. Parece tu jogando x2 comigo. A bomba foi plantada. OU Nisi. Tá Dan. Esse é o rádio. Ele é o Lesson. Ele não ia reclamar, não. O que é isso, velho? O que é isso, velho? É tudo pra você agora. Concorda a missão. Esse radian... Radianzinho serve jogar normal, tá ligado. Aí ele vai fazer festa aqui com esses cera. Bomb de fusão. Tá, os cara lados de Minimig é ruim, é ruim. Mas o meu também, velho. Então eu não posso trollar, mano. Não posso sair só rushando, velho. Vou jogar safe, matar aquele raidzinho lá e eu faço under 4, tranquilo. Dá licença, o que eu vou te ensinar? Ah, problema aí. Vai esperar, mano. Não vou ficar rushando, não. Tá nem aí. Vai, não, não. Eu não admito. Não, não, não. Dá cara, dá cara. Cadê o cara? Tá aqui na esquerda, ó. Ah, coitadinha. Acho que eu não tenho ouvido, mano. Joga ou já jogou no competitivo? Já joguei, mano, antigamente no celular. Vertei, salve, mano. Nossa, também que eu slidei, velho, na hora certa. O que, mano? Onde é o último? Nice. Nice work. Get ready for the next round. Defenda os objetivos. Grenada out. É. A gente tá no ar assim, não tem como desviar, né, mano? O cara da nave balinha é tão cagado. Sove Zé, Bartô. Se você fosse convidado a entrar num time competitivo, você aceitaria? Não. Como você não toma um susto com esse efeito sonoro de T-Mart? Essa AWP tá um pouco mais escura que a padrão. Tá com o Miskin? É o Miskin, ó, Sacamort. Miskin. Como? Salve, Reza. Os caras não vai ganhar de mim no meio, não vai ganhar de mim no meio, não vai ganhar. Vem mais um, vem mais um. Ai, tem ali, tá ali. Não, não vai, não vai. A gente aqui, ó. Escuta um aqui na direita. Vou sair daqui, velho. O cara vai dar a volta na nossa base, velho. Ah, vou vir aqui com o meu time. Boa. O relato ficou lindão, irmão. Pode falar. Foi da hora. Cadê o cara? Boa. Você usa opção de giroscópio? Não, mano. Ah, tá fácil a vida, né, o Dui? Tendo rushar no meio, achando que a vida é... Tô vendo que é fácil fabricar papel. Não, não, não. Perdi o jogo. Do nada os aleatórios que não jogam nada viram os deuses. Ai, José faz uma, velho. Eu não boto fé, nem um pouco, velho. O cara, não existe um mundo que esse cara vai ganhar o clutch. Aquele Hadidz lá não vai deixar o cara ganhar o clutch. Ó. Isso. Se coroa foi boa agora. Primeira jogada boa dele. Será que sai correndo? Vai, vai, vai. Mira no cara e já mata ele já. Mira no cara, cara. Porra. Tá, mano? Salve, Gelidz. Oi, Ian. Só vou te pedir pra parar de usar o caps lock, mano. Manda uma mensagem na letra menos por lá mesmo. Por que não jogar competitivo? Porque eu prefiro fazer conteúdo, mano. You're global or corona? Globão. Você não jogava na BD nas antigas? Não. Nunca joguei na BD, não. Joguei na FHG, na INF, SPN. Ó, vou botar outros modos aqui, ó. Hardpoint. Dominação. Porque aqui, se os cara é ruim assim, igual no SD, eu consigo carregar também. E aí, gente, tem que fazer uma lista de perguntas e respostas já na descrição. Vai ficar mais fácil. Mano, mas mesmo assim, com tudo na descrição, o pessoal vai continuar perguntando, velho. Não adianta. Aqui, né, já tem vídeo da minha senha, da minha classe. Se mesmo assim, você me pergunta. Não tem jeito. É... Deixa eu botar aqui. Poxa, ele não tem a diferença de WIV, mano? Pode ser, mano. Essa personagem aqui não, né? Pão, 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 pão. Vou botar o pistolão aqui, ó. Salve, Luan. Seja bem-vindo. Mas se inscreve, Glide. Ah, salve, Glide. É nóis, mano. Boa noite, Samuelzinho. Quero ver nook, hein? Se eu fizer um nook, se eu fizer um nook. Eu ganhei alguma coisa. Donate. Ah, vou nem pra pegar. Tá, vai ser essa classe aqui do HP. Peguei uma assiste do Favimáximo. Boa, mano. O pessoal é novo muitas das vezes pra ciência, mas... É, então, né? Eu respondo ainda, mesmo assim. Que boa, Glide. Salve, ambiente. How old are you? 18. Ah, vai. E tal, né? Mané, aí só volta os caras do hardpoint todo tryhard aqui nesse servidor. Joga quanto tempo? Quatro anos e meio, mano. Nossa, mas tá sem a mira que eu uso, velho. Tá bom, vou tentar assim mesmo. Hardpoint, vou tentar pegar um nook. Bora. Não. Isso é um cara, velho. Nossa, que legal. Mano, eu não coloquei essas coisas aqui, mano. Eu vou contar com um hunt avançado, velho. Vem, então, no melee, então. Alguém vai vir pra aqui. Poxa. Caralho, cara, milhão. Não. Mano, esse cara sabe que eu tô aqui, velho. Caralho, cara, milhão. Não, 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 não. Não, 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 não. Fudeu, fudeu, ele vai vir. Tá difícil, rapazada, bora. Nice. Boa. Seguida de EMS, hein? Não vou atirar a helicóptero, não, filho. Double Nuke. Vou tentar pegar um Double Nuke na próxima. Estou ligado na próxima. Não vou atirar a helicóptero. Não vou atirar a helicóptero. Xe caminhando. Especialmente, não, filho. Se tivesse com vante avançada, esse é muito melhor, véi. Se o cara sai do ponto, eu consigo pegar double-nuke, velho. Vou jogar ranqueada, Gannett, mas esse daqui é ranqueada, ele é lendário, pô. Ah não, mano, mas eu quero pegar meu double-nuke, velho. Sai do ponto, velho. Ah, tem gente de perdi já o double-nuke. Mas na próxima eu vou tentar, hein. Não tá pegando double-nuke, não foi. 57 kills, hein. Deixa eu arrumar aqui agora, velho. Ó, adivência de wave, pronto. Agora tá certo. É isso, né, que eu tenho que usar? É. Bora. Traz pra cair aí um HP de novo. Ah, eu tenho que trocar, peraí, cancela. Deixa eu botar a mira aqui que eu uso. Bora. Bora. Essa vai virar vídeo? Não, se eu tivesse pego double-nuke aí viraria vídeo. Eu vou tentar pegar um double-nuke na próxima. Porque dá. Esses caras aqui não é muito bom não. Desse ser reader. Tranquilo. Tem quantas diamante ganet na minha conta? Eu tenho a locus ali que... E a tumbra, eu acho. Ó. Daí nem vou postar isso. Os gang vai achar que é casual com o bot. Ó, tem dois caras ali que parecem ser bons. Aquele blue e aquele tuto lá parecem ter... ah.. não vai, não vai. Não vai. Vai. Não! Não, 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 não. Não quero morrer de uma vez. Tá? Informático e balanceado, na vida que é incrível. é o começo para esses caras atrás já sabe jogar não vai ser fácil pegar o caralho velho mas os caras não sai da base da minha base é no que não vai pegar essa daqui não os caras do meu time atrapalha ainda bem para a minha frente a lá esse cara é bom agora esse cara é bom ver não vai dar para pegar não eu não vou nem gravar essa daqui não vai cliquei errado mano o que como pegou gente vamosaient eu vou mostrar eu vou falar já está eu vou mostrar eu vou mostrar O que é isso? Eu não sei o que aconteceu que eu matei O barulho dessa minha hora é tão chato, véi Vou ter que barulho suportável essa minha hora, mano Caraca, não para de jogar granada, véi Vem ao ar? Ai, eu tô no surdo já, mano Vou ter que barulho suportável Fogo do alimento Olha que barulho Olha isso velho, mano eu não aguento mais essas bangs, o cara tem que fazer, só joga bang o jogo inteiro Por isso que eu não jogo esse modo, até os cara ruimzinho metiu também Vou focar em mim ainda, tem um monte de gente O cara, meu Deus do céu 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 A gente tem um A raquete, rapaz. A raquete, rapaz. A raquete, rapaz. Nossa senhora, tô ficando surdo nessa partida. Olha que barulheira do cão essa arma aí então, mano. Muito barulhenta. Essa arma é meio ao ar. Ficou com dor de cabeça. Só por causa dessa barulha aí. Estamos com quantos já? 9.500? Toma aí que não demore muito. Amei seus vídeos dando uma surra nos racistas. Nós deveríamos apanhar-nos fisicamente, mano. O jogo já tá valendo. É isso, Kenny. Salve, DocDark. E aí, rotei o vídeo ontem dos caras estelando são doentes. Não, vou tirar, mano. Vou tirar o HP na próxima e a dominação. Porque é muito bom no game também. Lê 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 mandou cinco reais e sessenta e nove centavos. Ganit, confesso que achava você player de Highlight. Quando começou no comp, errei. Joga muito, talento absurdo, TMJ. É nóis, Lê Lê. Eu tô pegando pelo cincão, mano. Tamo junto. Eu tô pegando pelo cincão. Joguei uma D1 Donate aí que foi... Censurado, deixa eu ver. Ah, eu não sei porque, mas foi... Foi censurado aqui. Qual você prefere? Lox Eletra ou Super Demonico? Super Demonico. Super Demonico. Tô brigando pelos dez reais, mano. Tô brigando pelos dez reais, mano. Salve, Meliodas. Ué? Tô brigando pelos dez reais. Ai... Meu Deus, achei que era carrinho. O Myk aquele zonete. Acho que não era ele, não. Mas eu estava com o nele Mano, tá osso esse daqui, velho. Para de esbocar, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, velho. Boa. A live tá travando as vezes, Janet. Ixi, é pra vocês também, rapaziada. Aqui no meu PC tá rodando... Tá do normal. Nossa, puxei sem querer. Por que o cara voltou, velho? Tá do normal aí, ó. Puxei, Charlie. Heads up, team. Enemy UAV spotted. We captured Bravo. We lost the C. Puxei, velho. Como é que eu não acertei nenhum tiro nesse cara, mano? We captured A. We lost the C. We're waiting for a search and destroy. Next game, we will be searching destroy. Vai jogar esse derrubando na próxima E aí E aí O que é isso? Mano, hard point, demoração é muito barulhento, cara, não dá, mano, é dor de cabeça, velho. Fora as partidas que os caras só jogam os gols, flash. Fora o estresse, né, quando você pega o cara que fica parado. Como é que eu vou fechar a porta? O que é que eu vou fechar a porta? Eles capturaram o Charlie. Todas as posições deslocadas. Tive suas posições. Descarregando o A. Descarregando o B. Descarregando o Bravo. Descarregando o C. Nice. E esse foda-no aqui... Tá tá pro global, mano? Na minha conta eu tô. Aliás, é que eu tô roubando. Pô caralho, mano. Agora eu vou tá pro SD. Do you ever feel like trying as you were a sniper? Do you ever feel trying? Oh, bruh. Vamos lá. Vamos lá. Davi, Johnny! Não é possível isso não, mano. Pior que esses caras ainda tem uma mira boa, né, velho? Davi, Johnny! Para! Na minha conta, mano, acho que tô nos 19 mil, eu acho. Ou 17 mil. Não lembro agora. Mano, essa daqui tá nos 9 mil e 500. Vou bater aos 10 mil. Meu Deus, velho. Mano, esses caras com movimento melhor que os caras lá do... Ah, não se errou. Caralho, na hora que eu fui matar o moleque, velho. Caralho! Oxi! Como que tá sem armazenamento, mano? Não é possível isso não, velho. Mas nem tem tanto vídeo, mano. Deixa eu ver aqui. Oxe, já tá cheio com o quê, mano? iPad Storage 4? Mano, tudo isso de sistema, velho. Que que é isso, mano? Como é que o sistema tá ocupando 70 GB, mano? Como é que o sistema do iPad tá ocupando 70 GB, cara? Meu Deus, velho. Que indículo, mano. Defenda os objetivos. O inimigo tem a bomba. O cara lá na esquerda. O cara vai morrer. Vai. Então vai na frente, então. Vai. Já que você é um monstro. Não vai lá. Não vai, não vai. Esquerda com 50 MS? Porque essa conta aqui tá caindo com os gringos, mano. Com os argentinos. Não sei por quê. Tá bom. Tá bom. Eu vou plantar a bomba. Vai. Mas. Não vai. Vamos. Vamos. Olha. Vamos. Vamos. A próxima round Oxi, como é que os caras já estão aqui nesse minhas piernas velho Isso é muito ruim Quanto você joga no meu Ackland? 100 buts Eu acho que é Tinkaton Eu esqueci de perder essa round, mas ainda não está terminado Pronto Corre O que é que você usaço? Nossa, tem que ser ousaço? Matei o cara ali Oxi Do nada o cara ali Boa Não, não, não Mano, como é que eu não vi esse cara, velho? Nossa, ele passou no exato momento que eu slidei e não vi ele, velho. Como é que esses caras jogam bem assim, mano? Os caras não tem noção de nada e conseguem fazer essa bola ainda, mano. 100, sim, Peter. Destrói o objetivo. Para você eu posso fazer 50 dólares. Ah, não é possível que o cara me deletou, velho. Só porque eu errei uma bala. Ganhou uma sem mim, time. Faz uma, velho. Do céu, velho. Perdemos demais, perdemos demais, demais. Eu tenho contas! 200, você tem, Janet? 18, mano. Cobrar quanto para a conta? 350 reais e mil pontos. Eles ficaram correndo agora. Fechou a missão. Boa trabalho. Fiquei para o próximo round. Ahn. Foi gen achaido. Bioquai. Mentira, eu faço 300... Oh, vamos mudar nula. Trezentos contos. Por mil, mil pontos por 300 reais. O cara pagou 200, quanto patou para só até 10k pontos? Ele já tava, sai da frente, velho. Ele já tava com... 9.400, ai caralho, 9.300. Ah, não é possível, velho. Fui na mira dele. Oh, que time ruim, velho. É mais descarregar os caras ruins do que os caras bons, velho. Se dá quanto tempo pra nessa conta? Uma hora só, mano. Qual a hora, mano? A bomba tá lá na B, meu parceiro. Meu Deus do céu, 30 segundos, velho. O cara tá olhando ali, velho. Não tem ninguém aí, mano. Por que ele se smoke? Tem alguém ali em cima, velho. Meu Deus do céu. Beleza, Gabi. Cláudio Kaique. Salve Isa. Essa live é por isso que eles desenvolverem um aneurisma. Tá feio, mano, esses caras aqui, velho. Por que não está caindo mais com o tryhard? Porque eu tô em outra conta aqui do inscrito que eu tô upando. E tá caindo em servidor gringo, não sei por que, mano. Se não quiser, ele é brasileiro. Lave gusta. Tá. Acho que sei que não dá pra gravar, velho. Tá bom, mano. Tá bom. Todo mundo é ruim, mas todo mundo sabe me matar. Olha isso, velho. Como é que eu vou assistir esses caras jogando, velho? É tudo uns post, mano. É tudo uns post, velho. Olha isso, mano. É todos os snipers, velho. E é tudo cravado, velho. A gente vai jogar com os inscritos hoje? Acho que sim, mano. No final eu jogo. Olha isso, velho. Meu Deus, mano. Que bosta. Que bobo. Que batalha nesses caras, velho. Três dias pra acabar o round agora. Que batalha nesses caras, velho. Mano, a gente tá ali, anão. Mano, eu tenho que acertar aquele cara no pixel, velho. Não posso morrer pra ele. Matei, né? Matei. Pode me bagar. Ah, não é possível, velho. O que o cara foi rushar ali, mano? O cara rush não tem ninguém no meu time. Mano, esse pedrito, quando ele caiu contra, ele virou um deus, mano. Aí no meu time, olha o idiota que ele é, mano. Mano, esse cara quando tava contra na tua partida, vocês podem voltar aí. Ele tava me matando toda hora, tava carregando. Aí no meu time, olha como é que o cara joga, velho. Que ele tá mirando lá na base dos caras, olha lá que nem a base, na verdade, mano. Meu Deus, velho. Não dá, mano. E eu vou rushar lá na direita de... Mano, por que que eu tomei bem se eu joguei a porra do trofe, mano? É isso que eu queria entender. Se eu jogar um trofe ali, eu vou aparecer ali de novo. Não tô nem aí. Vou morrer os quatro rodas, mas eu vou rushar lá só lá. Não vou parar de rushar aqui, mano. Meu amor de Deus, como é que os caras jogam? Caralho, eu quero jogar mais coisa não, velho. 40 milhões de coisa aqui no meu trofe, mano. Olha, esse Mateu aí virou um deus também. Eu acho que ele tava no meu time, esse Mateu, na outra partida, e não fez nada, né? Se eu não me engano. Olha, eu não vou ergar pra esse cara aqui, não, velho. Vamos, Mateus Barbosa. Vou check de novo na esquerda. Caralho, velho. Como é que eu tomei essa bang, velho? Esse meu trofe tá aqui na frente, mano. Mas pelo menos a gente que a gente precisa jogar pra os caras. Boa. Tava, André Luiz. Salve, Matuê. Teu vídeo contra os assassinos ficou incrível, você amassou eles. É nóis, mano. Valeu. Bora. Tá bom, tá bom. Aham. Aham. Olha lá esse moleque, cara. Por que que conta ele era um deus, mano? É, no meu time é isso, velho. Mas já vamos jogar a trota. A miscadeta tá de Ghost. O cara, velho, tá off, mano. Meu Deus, o cara errou o cara off, mano. Puta que pariu, velho. Fica campeonato ali igual eles fazem. Ah, tá bom que eu errei. Tá bom, Matheus. Você é o melhor do mundo, mano. Você é o melhor do mundo, cara. Melhor reflexo. Na Argentina aí. Cara, esse cara não volta pro jogo, mano. Tá bom. Agora ele volta, linda. Agora linda volta. Pegue Ruxa na avião. Cop 10 minas, mano. Caralho, como é que o cara só entra e foda-se, mano? Um cara com bot, cheio, tapou, graças a Deus. Mano, o problema nem é que ele é tão bot. É que quando eu fui contra ele, ele jogava bem, mano. Ele carregou quando eu joguei contra ele. Ele carregou, mano. E eu perdi por causa dele, mano. Aí quando ele cai no meu time, ele joga assim, velho. Por que, mano? Por que que é só no meu time que os caras jogam mal, mano? É a mesma pessoa, mano. Só que a diferença é que ele tá no meu time agora, velho. Só que ele mata. Certeza que ele mata. Ele vai estar ali camperando, ó. Ele vai estar ali, vai. Ele vai estar ali, ó. Vou camperar ali de novo. Cara, vem rushar em mim aqui, cara. Se quer, é bom, né? Ficar camperando. Não adianta o meu caminho aqui. Aí fala, já ganhamos. Acho que eles nem entendem o português. Meu Deus, eu queria executar ele, rapaziada. Não, mano. Era só eu matar ele, velho. Eu quis executar, mano. Ah, para que ele crava. Ele não erra quando ele crava, velho. Tá bom, vamos ganhar mesmo assim. Tá vendo, Bruno? Easy, mano. Ah, eu não tô gravando. Esqueci. Conta de quem? Cadê o Clayton, mano? Daquele 12-0. Olha isso, rapaziada. Prestem atenção. Eu com 13 kills. Esse Matheus no meu time. No meu time. Olha esse Matheus. Em segundo. Ele não fez nada contra o time horrível lá. Aí aquele Pedrito lá no outro time. Olha isso. 11-4. O cara carregou. O cara carregou, rapaz. Eu tô falando. No outro time o Pedrito carregou. E no meu time esse Matheus nem ajudou. Aí aqui, ó. O Pedrito. Todo ferrado aqui no meu time. E aquele Matheus lá me dando trabalho o jogo inteiro, mano. Como é que pode, mano? É as mesmas pessoas, velho. Como é que no meu time o cara joga mal? E no meu time inimigo o cara joga bem, velho. Gainet tem como no car no SD? Não, mano. Olha, eu queria entender esses gringos, velho. Eu queria entender esses gringos, velho. Por que você não pode falar em inglês, irmão? Eu não falo em inglês se alguém falar comigo em inglês, velho. Você não vai na live de um árabe e fala Ah, por que você não fala português? Cara, que pergunta idiota, mano. Eu passo muita raiva em termo em lendário assim. Você fala inglês por qualquer chance? Sim, eu falo. Calma, eu te pirando. Ó, esse radzinho aqui no meu time. Eu lembro que eu joguei contra ele e ele carregou também no outro time, velho. Vamos fazer seu nome aí, o radzinho. Olha aí a força dos caras, mano. Parece tudo bot, né, velho? Como é que pode player normal assim, velho? Parece tudo bot, mano. Mano, quem que tá smokando, cara? Não é possível, mano. Olha, 3 na... Olha, sai da base, rapaz. Tem 4 na base, já começou, já, mano. Vai ser um V9 isso daqui, velho. Puta que... Mano, não é possível, velho. Todo mundo joga bem no time inimigo, velho. Eu não vi esse cara, mano. Por que o cara tem que tá off no meu time, velho? Não é possível, velho. O que o cara se diverte, mano? Tipo assim, como é que ele se diverte, tá ligado? Ele entra no jogo e fica parado esperando alguém passar. Tá, ele vai matar, vai, ele pode matar. Então, como é que ele se diverte? Tipo, parado. O que é a graça, tá ligado? De você matar parado. Esperar o cara passar o jogo inteiro. Você não vai jogar melhor, ninguém vai achar que você é bom. Tá ligado? Você não vai aproveitar o jogo, você vai ficar parado, mano. Como é que joga o jogo assim, mano? E não é algo tipo, nossa, preciso ganhar. Você já pegou lendária, mano. E você não vai pegar top global jogando assim, nunca, tá? É o que eu posso te divertir, mano. Acho que morre na vida real, então. Quando eu tô com a mira, o cara não aparece, né? Até aí. Aí eu tiro por 0.3 segundos que o cara não aparece ali na minha mesa. Mano, eu vou pegar o novo, eu vou ruxar pra caramba. Não pode ser isso, não. Não pode ser isso, não. Não, não. Tá ligado gente, vocês estão se estressando muito com os aleatórios, hoje eu tô, mano. Vamos ver a Alisson. Mano, eu vou matar aquele cara, tem que matar, tem que matar, tem que matar. Não é possível. Meu Deus, velho. Me dá onde, mano? Para de correr, cara. Não é possível, ah, o cara é top global lá. Mano, quando eu acho que os caras ruins iguais no meu time, eles não são, né, velho? Eu fui matar na faca e o cara é top global lá, tá certo. Tá bem balanceado, igual sempre, né, mano? Bem balanceado. Para de pegar a bomba, um infeliz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Os caras lá do time sabem fazer gamadinha bonitinha. Mano, eu não joguei trofe, velho. Eu não joguei trofe, mano. Sim. De novo, cara, off, mano. Todo mundo no meu time fica off, velho. Pô, louco, achei que ia ser mais fácil jogando essa conta aqui do que na minha, velho. Vai que eu tô me estressando muito mais, velho. Lembra de ter que horas? Acho que eu fazia umas três horas de live hoje. Então, tipo assim, falta uma hora e meia. Se eu não tenho espaço na frente para gravar... E aí, camperando horrível. E aí, camperando horrível. Só vi um cara lá na... O cara pegou... Vanti, velho. Onde que ele deve tá? Deve tá na vovó, né? Mano, olha esse cara, velho. Olha o nível dos caras do time inimigo, mano. Como é que isso é balanceado o jogo? Não é possível esse jogo, cara. Como que o cara é top global lá no outro time e aí tem esses patetas no meu time, mano? Com zero kills, mano. Vai dar pra ganhar esse kill. 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 meu deus eu tô vendo o chat mano onde é que esse cara surge velho impossível mano mate esse cara velho só um round só um um round só um mano presta que eu carrego eu juro velho só um só ganha esse por favor isso fica aí fica aí fica aí cravado fica cravado isso fica cravado aí esse cara que nunca vai matar esse hidra velho nunca é a esperança esse radizinho aqui pegar o cara de costa alguma coisa assim que de frente também não troca o líder lá entrar em ar de manhã eu não disse mais que eu quero mal o que eu disse mais que o outro tipo que mania eu não agonia esse cara não olha para trás eu sabia que ele ia tomar para trás atira no cara atira do cara atira do cara velho não é possível não não dá rapaziada não dá mano não dá velho atira no cara meu parceiro me atira velho não é possível olha os caras do meu que mandou cinco reais ganite quero muito aprender a jogar de sniper dá umas dicas de treino por favor mas não sabia que esse cara não ia matar velho sabia que esse cara era ruim mas não sabia que era tanto velho sai do lugar mano deixa eu abrir a calma mata ele mano vai pra frente e atira mano pelo amor de deus mano sai da sai da estátua sai da estátua vai pra frente vai pra frente mano sai da estátua velho tem a bomba defusar mano mano corre meu parceiro meu deus do céu mano eu espero que o celular mano tem um problema você não consegue jogar mais esse jogo cara na moral velho pelo amor de deus o cara aqui não é lendário nunca velho o cara não aprendeu a andar no jogo como é que é lendário velho como que é lendário eu sei que lendário não é ser um ônibus de gente boa né que tem mais tem no mas esse cara aqui vai ter que melhorar muito ainda pode ser a ser ruim mano pra ser ruim na moral não dá velho e quem que mandou donate aqui pra mim a dela lhe muito obrigado pelos cinco reais mano quero muito aprender a jogar de sniper dá uma dica de treino favor treina sua sense mano na sala de treino velho atirando nos alvos que scope mano é impossível carregar esses caras velho eu tô com um a menos mano caiu o servidor brasileiro mano do nada tá louco aí agora tô com 11 gms pô agora sim agora sim rapaziada agora eu volto a jogar o jogo normal velho ai não posso gravar né esqueci não tem espaço eu tenho ela na lista essa menina aí mas eu não sei quem trocou de nome nossa fiquei feliz agora caiu no servidor brasileiro mano tá jogando aquelas palerma lá mano e aí e aí a bomba tá naquela escada dupla a e aí o credo de ninguém ai quase morri da armazém boa ai os caras aqui do brasil é melhor mano mas ele também jogou melhor aqui no brasil A inveja do Loki Ainda bem que você mandou pra equipe A gente já sabe A gente já sabe Ai Filha da mãe, tá no sol Eu não tenho ninguém pra cuidar Eu vou aparecer Descer alguém, mano, por favor O inimigo tem a bomba Oh, meu Deus, por que eu vou inventar pra capete Querendo jogar de sniper Oh, meu pai amado Sniper? Acho que tá passacinho, não tenho certeza É, deixa eu tirar a sniper pra me fazer alguma coisa, né Caralho, é o Gannit, velho E aí, Gannit, 1x1, hein 1x1, como assim? 1x1, como assim? 1x1, 1x1, hein? Oxi, 1x1, 1x1, é o parceiro Passa assim, né? Como assim passa assim? Aí ele não conseguiu subir O cara vai puxar aqui, rapaziada Eu acho Vai puxar aqui, ó Boa, mano Eu sabia que o cara ia aparecer ali, velho Ah, mentira Achei que erra de novo Será que se eu pegar um Ace aqui Ele fala alguma coisa nela aí? Não, não sei lá, vai ele Gannit, pelo amor de Deus Dá atenção pra esse menino Que olha Toda vez ele fica aí Oh, meu Deus Só dá até dó Oh, meu Deus Passa a dupla Oh, passa a dupla Casa a dupla Morri e voltou pro vermelho da base deles Voltou a base Pegou Nossa, como não pegou, velho Essa bala, mano Morri nele Só não se espassa, Loki Se espassa, não Na sua frente Vai, Loki Ganha essa daí, Loki Pegou a bomba Tá lá na base Onde é a bomba? Onde é a bomba? Soltou Pra onde é a bomba? Não sei De jeito Sua direita Sua direita Sua direita Sua direita Não puxou Parei de brincar Pegar o meu puxo Verde, verde e um quadrado Verde, verde e um quadrado Verde e verde tem um E aí, direita Porra, Loki Só porque a gente caiu contra o Gannish, você não quer jogar? Que que é isso? Os inimigos Só esse cara cravado, véi, que horror Tá no seu direitinho, gantinho, gente Boa Vai pegar o top 1 de novo? Não sei Quando resetar, vou fazer live Que dia que é? Dia 17, no macar? Beleza Ah, mano, eu fico animado Quando eu caio contra o Gannish, véi Quando caem esses caras assim com a parada Não dá graça puxar o pingão, véi Ah, abri errado, era pra abrir ali mesmo Ah, mano, joga de mina, véi Ah, o Piquadrão Um beijinho Um beijinho Contato com os inimigos Não dá graça 300 pontos pra pegar 10 mil Nessa conta aqui dele Ah, que nem a gente já cheguei muito término, véi Não aguento mais término, por favor Nossa, boa Salve, Macario Acabei de jogar com o Gannish Salve, salve, Adri Ah, tá, brasileiros de novo Bom, GJ ficou muito tough, será até raro hein Ah, não é possível que esse chile, velho o cara aqui ó nossa, errou muita bala DF Ghost, seja bem vindo aos membros irmão, muito obrigado meu, do nada velho boa essa conta é só emprestada, eu to roubando a conta de um inscrito que que é isso velho que que é isso, o cara ta atirando do nada vai não parar quieto também, vai ficar trocando de jogo da hora jogou no iPad sim mano por quanto? pegou 200 reais pra roubar até 10 mil ele já tinha 9.300 mas é porque eu fiz um precinho pra ele porque eu não sabia que ia demorar tanto não 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 só eu não não Cadê o último, velho? O cara acha que tem tempo infinito, mano. Mata, mata, um tiro só, um tiro só, um tiro só, um tiro só, um tiro só. Tô pagando 50 pra quem ganha de minuto x1. Será que é mesmo? O cara caiu, velho. E pra andar o cara serve, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara tropeçou. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. time is is in let's go this way let's go this way never mind time is is in let's go let's go oh stop let's go Dove Samuka. Aí o cara matou e morreu com essa merda de termitei. Você sabe que o bagulho tá errado enquanto todos os noobs estão usando a mesma arma, né velho. Tá na cara aí de volta, vai. Tô esperto de você aparecer. Tá na cara aí de novo. 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 tv ds as b o m f c E destrua o objetivo do Bomb Acquired. Nossa, quando eu vi eu tava sem AWP na mão. O cara é o pixel. Salve, Guernet. Salve, Fugui. Salve, Lucas. Tava vendo a life dele agora um pouco. Tô jogando contra os gringos. Subindo para 10K. É isso mesmo? O cara tava assistindo mesmo, velho. Caramba. Ele mesmo? Base deles, base deles. Passa os três no quadrado, mano. É o longe dos longe, esse tipo. Mano, quando vocês tiverem aí plantado na ar, rapaziada. Fica do lado do trailer atrás da bomba. Ah, só um pouquinho mais pra trás. Isso aí, ó. Mas daí era só sentar o cheiro. Ai, mano. Dois sedex e um... Tá entrando. Putz. Os dois estavam na corredora ali. Na direção do sedex. Pô, viado. Eu tava atirando em um na frente do bomba e acertando o cara lá no sedex. Nossa, que botecada que foi isso, velho. Eu achei que eu tava matando. Falando, desculpa, tentando. Nossa, de ninguém. Desculpa, hein. Ó, aqui é os que caem lá no... Na amarela, né? É, viado. A gente deu essa mania de ficar girando esse bastãozinho do carai, velho. A gente deu essa mania de ficar girando um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá cara ali, dá cara de novo. Dá cara de novo. Dá cara de novo pra você ver. Tem gente aí, rapaziada. Bora. Dá aquele rush. Ó, o rush já tá no ar. Já tem gente lá, tinha. Nossa senhora. Morri. Ah, achei que a granada era do... Achei que era C4, era dos caras lá no sedex. A bomba's been planted. Ah, não é? 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 Já vi, já. Caralho, apareceu na minha frente. É. Não, não fica, pô. É só quando ele tá correndo que ele puxa mesmo o bagulho. Destrói o objetivo. Ah, Davi, isso daí dá mó concentração. Ele fica com a sniper na mão, ele não perde meio que o... Esse bagulho está trocando e colocando uma arma. Ah, mano. Aí ele fica com uma... Um bagulho mais tranquilo na hora de pegar e mirar. Ele ainda é 120 bogues. Ele geriu pra ele pegar e matar. Atrás do tanque tem do ativo. Nossa, tomei, velho. Acho que eu tinha que pegar desse cara, mano. Tem custo. Como é que eu tequei o cara ali, mano? Tá na direita, eu acho. Aí é foda. Mas como você não pegou? Aí é foda. Pô, gata. Você viu isso, viado? A minha bala passa... A dele passa é a minha, não. É, ossos do ofício mesmo. Tem que pegar de dano RM, né? Tem que pegar de RM. Tem que pegar de RM. Morri. Nossa. Pulei de novo. Mano. Que porra é essa, velho? Que killcam é essa? E foi exatamente isso que aconteceu mesmo, mano. Eu nem vi o cara. Como é que eu morri, velho? Como é que eu faria pra não morrer ali se eu nem vi o cara, mano? Tudo bugado pra mim, velho. O nome do fone do Gannett? É o HyperX Cloud, mano. Cadê? Vocês estouraram aqui, ó. Também, também, sonho com a minha revanche contra você. Quando você abre de lá, 20x, vamos voltar lá. Beleza, Pebs. É nóis, mano. Muito obrigado pelos 2,50. Tamo junto. Não sei porque que... Censurou. Revanche? Sei lá, deve ser por causa da revanche. Censurou. Olá, S... Z... Bro. Eu ainda estou assistindo, mas... Eu posso entender. Obrigado, mano. Mano, meu é Wirelist 1.7, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei o resto. Como quem não pegou aquela bala, velho? Tá no armazém, rapaziada. Tá no armazém. 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 como não pegou bem aí mas começa a balinha eu vou levar um pote de novo é nóis febs uma bala que o cão amassou e deu na cara do cara você fica esperto É meu parceiro Tem um cara aqui mesmo Nossa, achei que ta vencido A depressiva agora ta no chat Não é isso porra Defende o objetivo O inimigo está no ar Duvido se eu jogar de ultilau na proxima partida Duvido se eu jogar de ultilau na proxima partida Vou jogar um pouco Eu duvido Olha os dodói aqui de novo Um x1 Acho que eles não viram o ultimo video Do Gannett dando uma surra nos mais Cabaço da ranked não Os dodói da ranked Dentro do A time Era engraçado Ah, mano Um vovó em cima Nossa, era vovó? Acho que era vovó É só isso Não tem mais um Caralho Tava geral ali Bora Nossa, cara Mano, eu vou fazer a mesma rapaziada Eu vou ficar ali no pixel Destrói o objetivo Temos a bomba E ver se pode aparecer E ver se pode aparecer O shopping tá depressivo e depressiva Vovó tô marcando aqui pra não tomar a costa Aparecei de novo, mano Aparecei de novo Filha da mãe, o cara não vai aparecer Tem vovó Acabou de aparecer aqui Mano, eu nem sabia que a mina tava aqui Só fui abrir Por abrir, ela tava bem na hora Cuidado Tinha vovó quando Nossa, fodeu Ah, meu Deus, mano Desisto, é muito nerd isso, velho Dentro do bombeado tem lá, velho Tinha dois, um no quadrado e um atrás do bombe Por que a gente tem que correr, mano? Ah, mano, cravado o Sedex, tomou dois tiros Ah, tava no meio, mano Joga onde eu te lavo aí na próxima parte de acordo Vou jogar Manda o Jamerson Já ouvi um, tem um flick no meu Lá Acho que não Oxi, tá sem esquinas o bagulho agora Vou copiar aqui, ó Dá 9 Quer ganhar esse número quebrado? 84,39 Eu dou o resto aí pra completar-se aí, então Download aí a skin aí, por favor Tá pensando que sou o Lorde, é? Peps mandou 2 reais Nossa, você só cai com o Dodói, haha É que mais cedo você não viu, mano Tava ficando no servidor gringo lá, era só uns caras doidos no meu time Muito ruim O lendário ainda, nem parecia que era o lendário Ganet, what's up with you? Hasloubro Ticloi Ticloiii 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 Tinha que jogar de XPR, não, XPR é muito ruim, mano Sabe, Jopará? Então, cadê o Lord? Como pega esse skin preto, era dos eventos, mano. Não sei se tem ainda o evento. Vai pegar. Aí, eu tô com a ultilão, mano, mas tá com a skin da DLQ, velho. Porque eu não fiz dao longe da skin, não sei porquê. Nossa, a mira é muito mais rápida que a DLQ. Por isso que eu não jogo de ultilão, mano. Com qualquer outra arma, Holocos, DLQ, tudo, eu teria matado, velho. Mas ela é muito mais ágil, né, velho? Só que é diferente o Ascens, eu acho. Dei o ultilão. Ah, mano, a galeria aí, ó. Vai, é muito diferente, velho. Peps mandou dois reais e dez centavos. Eu tava vendo, pô, aquele cara que não sai da estátua e você tiltou a... É esse cara aí, meu, velho. O quê? Mano, era pra matar, velho. Filha da mãe, mano. Bora, rapaziada, corre pro bomb, mano. Na direita, pra erguida. Você pretende ser um botão e pôr o Sniper? Não hoje. Boa trabalho, se prepara para o próximo round. Salve, house! Mano, é muito diferente, velho. É muito diferente a Sence, velho, da ultilão. Não era pra ser diferente, era pra ser igual, mano. É mesmo Sniper. Quer dizer, é mesmo Sniper não, mas é Sniper também, tá ligado? De nada, eu tô sem fone. Não, os cara é campos. Os cara é campos pra caralho. Peps mandou dois reais e um centavo, deixando o número quebrado só de raiva, porque falaram no chat. Nossa, que bala, hein? O que é isso, mano? Tem um lá no bomb do ar. Nossa, esse cara foi muito rápido, velho. Tem um no jardim. Yo, Swern. Tchau, mano. Tchau, bomben. Tchau, bomben. Tchau, bomben. vai ter que acelerar mano 40 sei que pegar a bomba e plantar vai pegar a bomba vai pegar a bomba mano não dá a volta não se não tem tempo mano vai pra bomba velho se tiver aqui na bomba agora você não vai ter nem tempo de preparar direito de trabalhar um round o peps mandou dois reais e 11 centavos de novo msm só de raiva haha ela tem que deixar inteiro o gabi o que é esse cara que ele não fala nada o que é isso? 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 o cara tá tudo aqui na direita aqui ó aqui em cima deixa eu olhar aqui na esquerda antes tá o que é isso? ouai ooo Nossa quase Que eu mato ainda Nossa que play Não vai roubar a bomba não Fiz o play de sozinho, você ainda quer roubar minha bomba? Eu tequei 5 já E o bonzão nunca zerou Numa partida, ele é foda Eles tão brigando aqui Peps mandou 5 reais O louco Aguenta né Fiquei pobre Fiquei jogando ele Três galerias Três galerias Três galerias Como é que esse cara explodiu vei Três no celular R$100% de função Ali nossa Ah logo o franguinho do outro lado Põe Três galeria eu fiquei de novo mano eu tô no rádio no rádio no rádio no meio do rádio é que o cara não viu é me agradeço que eu fizeria o dinheiro só de raios em a escada da escada do que a correu piscina Mano, como é que o cara já tá aqui, velho? A bomba tava na galeria Como é que o cara já tá aqui, mano? Nossa, o cara acertou ainda, mano Mano, mira no cara e mata, velho O cara pinou tudo em você, velho Precisamos nem esquivar, mano Mano, mas que arma nojenta desses caras que fez Da 4x3, velho Mais um round e nós perde Ah, vai comer não, meu filho E o tech, mas o... Ah, não, meu Deus do céu Não, não, não Alguém me ajuda Nossa, tem mais um cara aqui, mano Como é que tá todo mundo comigo, velho? Mata o cara, mata o cara, mata o cara Mata o cara, mata o cara, não Meu Deus, mata o cara, velho Vai pra cima do cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara, é um sniper, ele tá errando tudo, mano Como é que erra um tonto tiro no cara, velho Ele nem é movimentador, mano Ah, não, velho Tira esse sniper, mano Esse bagulho aí, velho Pelo amor, como é que os caras 3x1... 3, cara 3, cara, 3 cara tentando matar um cara Tipo, tudo ao mesmo tempo e ninguém acerta o cara, mano E o cara nem tá se mexendo igual doido Ele tava só andando normal, velho Peps mandou 2 reais Ganit manda salve Sou seu fã Meu Deus, salve Peps, salve Peps Meu Deus do céu, cara Corre Ó, corre pra lá que ele vai plantar, mano Carai, cuzão Cê tá falando de mim, mano Posso tá com uma kill, meu Deus do céu Não, esse cara aqui não é sacanagem mesmo Ô, mec, por favor, mano Pula aí, pula aí que ele já vai tá lá na esquerda Pula aí, pula aí, pode pular Aí, olha lá na esquerda Aí, ó, aí vai no sigilo Ah, puta que pariu, velho Não ganha uma, mano, você tava 3x1, mano Não é possível, velho Não dá, mano Caralho 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 E aí, a gente tava pra tá ligada Tá ligada, mano, eu abri de propósito, mano Tá, velho Pegou o cara de costa ainda, mano O cara não acertou uma bala, velho Poxa, por que que bugou, mano? Mano, o cara não acertou uma bala com aquela Aquela MK2 dele, velho Meu Deus do céu, mano Uma bala, o cara não acertou uma Como é que ele insiste em jogar com isso? Bagulho nem é bom Essa arma nem é boa Ele ainda joga com bagulho ruim Ele é ruim com a arma que é ruim Pô, mano, vai pra uma arma que é boa, pelo menos, velho Vai ser ruim com uma arma que é boa Se tivesse de Alpe, tipo, Tundra Pinando tudo, beleza O cara tá com uma arma boa e só é ruim Agora o cara é ruim e ainda usa uma arma ruim, velho Colocou aí pra tipo carregar, coloquei agora Tô quantos pontos? 9600 Ai, que dá, velho Tem que demorar, hein Pra pegar os 10 mil Peps mandou 3 reais Tá sofrendo com os aleatórios Ai, haha Essa rank tá alço de MSM Tô sofrendo muito, mano Não dá, velho Cadê, ó Putz, esquila, velho Tomara que meu time seja bom, velho E aí Heisenberg Line Ragnar Ragnar, Ragnar, volta aqui Volta aqui, Ragnar Volta, volta Ops 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 Mudou meta da LivePix Passou já? Ai, não dá pra gravar Eu esqueço que não dá pra gravar Eu amo o Pátio, meu pecadão E eu não voar, só porque ele mandou Destrói o objetivo Nós temos a bomba Bora, não voar, não voar Não voar, não voar Não voar, não voar Olha as balas aqui Eu tô me perdendo, velho Ele vai voltar ali que ele é ruim, mano Já dá pra ver pela movimentação Meu Deus Meu Deus Ele, mas eu não sabia que ele já Mano, mata ele Ganit Abaixo Embaixo Embaixo Escuro Agora eu vou pra A Vai reclama de mim não, veja Porcadinho aí, velho Por que ele tava lá na B, velho? Oxi, sou obrigado em A agora? O que ele tá fazendo lá na B? Oxi Ah, pronto, sou obrigado agora. Peguei o que o Marman já tá falando. Mandou ela, eu tenho que ir agora. Ah, velho. O cara tá bem posicionado, mano. Xinga ele, não. Calma aí. E se ele continuar enchendo meu saco aqui? O jogo dele é o jogo meu, entendeu, mano? Quer me xingar? Me xinga, mas é multado, mano. Não é pra você abrir o bagulho do time e falar mal de mim. Se quiser falar mal de mim, eu vou falar de você também. Ah, como é que eu ca... O que que apareceu ali embaixo de mim, mano? O bagulho atrapalha toda visão, mano. O jogo é... Não pensou nisso não, velho? Não, eu entrei, pô. Eu joguei ele entrando, velho. Por favor, que ela... Ou ela faça o clutch rápido, ou que ela morra logo, velho. Pra não acabar, pra não ficar durando muito tempo esse round. Vai, 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 vai na A. Cria coragem, mate os dois lá na A. Isso, 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 isso. Isso, vai pra cima, vai pra cima, o cuidado do cara tá miado. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima ainda. Agora eu vou fazer ele me enxingar com razão. Vou pegar a bomba, vou ficar aqui na amarela, não vou ruxar não. Eu mato ele na bomba. Como que esse cara aparece? Oxe, ele tava ali já, mano. Nossa, abri a razão. Que timing, mano. Gosta sua aí, viu? Funelinho. Mas a minha derrota tá pra conta. Então, velho, não é possível, mano. Meu time é sempre o mais... Não vou falar nada, não, porque eu não tornei MVP. Se eu pegar MVP, eu não posso reclamar. Ah, tá dando mais certo. Ah, tá dando mais certo. Deu errado em todas. Vou colocar o testante lá. Não, eu coloquei, velho, tô mal. Deixa eu pegar aqui na B, por favor. Viu cheio, viu cheio. Vai reclamar de mim, ó. Vai reclamar de mim, ó. Vamos ajudar o melhor do mundo a bater a nova meta. TMJNIT. Você é a minha inspiração. É nóis, Feb, tamo junto, irmão. Muito obrigado pelos donantes, velho. Tamo junto. Pepe, place, bro. Obrigado tanto por os 2 dólares. Espera, não, eu realmente leio isso. Sai da frente a notificação, mano. Nossa, toma. Nossa, depois desse não tem que ganhar. Agora não tem que ganhar. E o que eu tenho que ganhar? Pergunta ele ali, mano. Defenda os objetivos. E a NTI, o cara sabia que era eu. A B, 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 B. Tem um vinícola em 1L também. Ah, mano, eu tava tirando, eu não tinha... Filha da mãe, mano. É nóis, Feb! Tem B, tem B. Tem vinícola em 1B. Ganha 1, ganha 1 round, por favor. Rato B. Então é em cima, Aline. Será que é o Bracal e Fábio? Nossa, por que? Ela sabe, tá ligado? O da Vinícola eu peguei. Os outros 2 tá B, né? Esse Feliciedis aí, ele deu umas balinhas, mano. Ele tem chance de fazer esse clutch, mano. Vou pelo rato. Bordinha da Season 3, de Lendária Season 3. Ele é antigo já. Coloca ela na frente, que se ela morrer, já sabe que os caratão. Peps mandou 2 reais. E um de cada lado, um de cada lado. Último do Nath e Ganit. Só não sei exatamente o local. Foi mal sentir o saco, só quis ajudar. P.M.J. Pode deixar o saco aí, mano. Pode mandar mais se quiser. Tamo junto, Peps. Você joga BR, mano? Não. É, agora... Não, não. Será que dá tempo? Não dá. Não, com certeza não, velho. Tem que ruxar, mano. Dá, não. Tem um monte de campeão. Agora slide esquerda e mata. Mas tem que ser muito rápido. Perder. Só não sei exatamente o local. Tem que acelerar mais o processo, mano. Clutch, tem que acelerar. Boa, Linn. Não ia dar tempo de qualquer forma. Foi mal. Agora eu vou aonde? Agora eu vou aonde. Defende o objetivo. O que você é pros caras charabia aqui? Carrega nós aí, gente. Carrega nós, caralho. Tá feitando. Nossa, que vergonha. A gente tá em live. Eu tô com 3 kills, velho. Tá feitando. Tá na bio, acho que não tem. É aqui, gente. Eu vou Z aqui. Nossa, só amarei o cara ali, coitado. Nem vi. Vai, vamos torcer pra eles virem na B de novo. Não queria que eles tenham vindo na última, né? Mas só pra torcer de novo. Com o nerf da Tundra vai voltar pra DLK? Não, mano. O nerf da Tundra eu acho que é só no... No cravado dela. Ih, errei. É a Gant, é a Gant. Tá todo mundo no ar lá. Todo mundo no ar. Arranchou ela já. Já. Ih, peguei um, hein? Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, vai, Lino. Vai, Lino. Se não é o radar, pode ir. Nossa, eu... Eu confio no Gant. Já tem que ocorrer, mano. Sempre confiei, sempre confiei. Meu Deus, será que deu tempo? Joga muito, caralho. Nossa senhora, que play, puta que pariu. Joga muito. Não, caralho. É nóis aí, gente. A porra. Tá, porra. Que honra, cara, com um cara desse aí, nosso time. Você pegou, hein, rapaziada. Depois eu vou curtir a live lá, viado. Vai curtir a live lá. Olha lá, os caras do outro time paga pau, viado. É A de novo, é A de novo. Essas bosta vêm no ar. Que é nósega só fica cravado no L ali, mano. Caraca, eu tô caigando essa, hein, mano. Mano, eu saí um clip nessa live aqui já, velho. O Ace ali, sai um clip. Tudo isso? 17 kills, velho. Mais que o D. Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero ganhar. Boa, Ragnar. Na frente, boa. Boa, Ragnar. Eisenberg. Tá bem que eu não morri pra esse cara. Ele tá lá no escuro lá, ó. Pensei a gente entrar aqui. Meu Deus do céu, não posso morrer não, velho. Ah, tá back. Nossa. Eu não consigo se deitar. Ganhamos. Tô cravado no Z. Tô cravado no Z. Crava rampa aí. É, ela foi Z. Mano. Nossa, tá aqui eu carreguei, mano. Carregou. Caralho, velho. Dois clertinhos, velho. Carrega nós de novo aí. Carrega nós de novo aí. Carrega nós de novo aí. Carrega nós de novo aí, cara. Pode ser que house. Uff. Ganit, você nunca jogou do jogo? Já enjou aí, já. Uma época aí. 2022, eu acho. Ou 2023, não lembro. Mas a gente já tá gostando de novo de jogar. Olha, 9757, hein, mano. Falta 250 pontos, mais ou menos. Que foi uma massa, hein, mano. Mano, eu não sabia que não podia deixar o número quebrado. Foi, moleque. Foi, foi. Ah, o Brinx. Seu inscrito novo? Seja bem-vindo, Frostinho. Hoje acho que a gente beca... Bega. Bega 355 mil inscritos. Bora. Diz que eu nem tô fazendo live no short, senão eu teria pegado muito rápido. Era a conta do zero? Sim, mano. Melhor a OP do game. Te aderir muito muito. Mano, é nós, Vinicius Gonçalves. Tamo junto, irmão. Essa conta é sua? Não, é de um inscrito. Ele pagou 200 reais pros 10 mil pontos. Salve, Jonathan. Salve, MS Mister. Could you please show drill-kill loadout after the game? Annie, it's in my description. All my loadouts. O cara tá no seu time aí. Não sei se é... Hello, I-Frake 2. Me salva. Mata o cara, velho. Ah, o cara tá com um tiro, pô. Não precisa que você não vai matar ele. Quanto tem que mandar pra deixar o número redondo? 42 e 89. 42 reais e 30 centavos. Aí vai dar certinho, né? Ai, caramba. Não é que o cara morreu aqui, velho. Volta, 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 por favor. Não é que o cara morreu aqui, velho. Não é que o cara morreu. Aí você me quebra. Caí correi, salve Clara, salve Luizinha aqui da, ah é filho da mãe, aparece ali de novo pra você ver no próximo round, aparece aí no próximo round pra você ver, vai te aguardar. Bora Brinks, nossa Brinks Ex, eu já fui dessa Ex também, Execution, faz tempo esse time. Como faz pra apagar a skin das armas e deixar Cótica com a sensura da DLQ? Mano, não lembro, ou você desinstala o jogo e instala de novo né, que daí não vai ter nada instalado, e tem uma função que tem como você apagar, mas não lembro onde que é. Nossa Brinks, que isso é Brinks. Mano, tem que pegar bomba ainda mano. Mano, ele tem, agora tem que ir pra cima desse cara, tem que ir muito pra cima desse cara. Poder. Dá uma 360, nossa Senhoras! Perfeito. Aparece ali, num pixel, aparece ali. Aparece! É impossível, mano Na live tem menos atraso aqui no jogo, oxe, é porque no jogo tem 15 segundos de atraso, né? Se meter o clutch manda o 5 no Pix Tá, então vou esperar ficar em algum clutch aqui Ele é da mãe, mano E como é que me encerra aqui? E aí E aí Vixe Maria Oh, Love from India, hello Creative Works Atrás, direita Nossa Senhora Como é que erra tanto tiro com arma normal, velho É só arrastar o dedo, mano Defend the objective Defend the objective Mati Bomb spotted What's up, Ryan Go Go Nice work, get ready for the next round Ahem Defend the objective Como é que aquele no scope não pegou, mano? Foi certinho do cara, pega em cima dele Ok, vamos lá I'm ready for the next round Defend the objective Turn around! Eles têm a bomba Ah, da onde é que tá esse cara, velho? Como é que é o outro cara? Os olhos dias Ganes, por favor, toque o White me White me A Espero que diminua o som do Termita da M.O.R. na próxima assist, também espero, tá muito ruim. Cara, faltam 200 pontos, velho. Se eu ganhar 4 partidas seguidas, jogando bem, eu acho que eu passo. Eu consigo ganhar esses 200 pontos. Need to do a stream of sniping with no attachments in Hanked Legendary. If you haven't already, would be interesting. Yes, I will do a live doing this. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Criante. Bum, bum, bum. . 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 Saúde, Magazine! Ah, mano, que que esse cara tá aqui? Bata ele cara, bata ele cara, boa! So you didn't download your resources? Yes, I know. You play 120 FPS? Yes. Não vi esse cara, velho! Não vi esse cara, velho! Não vi esse cara, velho! Que bom, hein? Palma da Clara! Deixa eu plantar aqui nada mesmo deles. Sniper aonde, mano? Salve novo Sniper! Ela vai descarregar? Vai nada que eu vou pegar a bomba aqui e vou passar ela. Tá bom, ela vai ver. Nossa, perto que eu vi esse cara de relance, velho! Nossa! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu confiei no MVP do Kenneth, bora! Monstro, muito obrigado pelos 2 dólares Gaspar, é nóis irmão Vamos junto Salve Rizan Mano, o que esse cara tá rushando no meio Velho O cara vem de costa Como é que eu ia imaginar isso Puxa ele de novo pra você ver Senão eu vou ficar cravado ali Puxa ele de novo Direito, claro, direito Caraca, esse hipfire da RG tá bom hein Ixi, agora dá pra passar ela ainda Eu tenho que matar só Eu tenho que correr, eu tenho que correr Trolei já Eu sabia que esse cara ia ali, eu sabia Eu devia ter tudo mais rápido Pede esse round aí team, você tá pegando MVP Pede esse round Oh no, eu não peguei Tem que sair pra uma prova, mas você não deixa que eu faça Eu não sei Vai estudar e deixa a live aí mutada Eu faço a live quase todo dia Normalmente eu não faço de sábado Eu vou fazer quinta e sexta Eu começo umas quatro da tarde, cinco da tarde eu começo Eu vou até umas Normalmente eu faço cinco horas de live Hoje eu só não vou fazer cinco horas Porque eu não tenho espaço na iPad pra gravar Aí eu vou acabar daqui a pouco Quando eu pegar 10 mil pontos nessa conta aqui, eu paro É 150 pontos só Aí deixa a gente assistir o MVP dela Quem ainda tinha votos Save lead Mais uma play de Koshka? Pois Mais uma play de Koshka Salve Hazzard Conta pra gravar Defende o detecimento Conta o mapa favorito Cadê eu passar em range? O cara tá ali já, velho O cara tava ali já, velho E aí Marre logo, marre logo, marre logo Ready up O inimigo caiu a bomba 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 Vem A, mano Fica dentro do A, time Todo mundo fora do A Tio Tentando pegar o cara fora do A Pelo amor de Deus Tem que ganhar só Os caras aí Ta metendo louco Esses outros 3 caras aí, mano O bonitinho morreu Ele ficou tiltado pro time Ai, to acostumado já Pede desculpa se não no defuso Pede desculpa se não vou parar de defusar Pede desculpa Pede desculpa Pede desculpa Não vai ganhar também Não vai ganhar também então Não vai ganhar então Pede desculpa que o inimigo ta na conta do Do zero né velho É bom pra mim eu ganhar Eu to nem ai Só pelo bem Rapaziada esse round aqui mas Eu vou ganhar mano Porque eu preciso de ponta nessa conta dele Se fosse na minha conta eu perdia de propósito Eu sou do seu sound Pra comer nada do zero Eu vou ganhar Nossa cara, deu uma balinha agora Senhor Esse Gannet É massa Se o cara morre Que reclama do cara do time mano Você morreu porque você é ruim, cara, não é porque eu não tava olhando na A, sai fora. Outra que vai virar conteúdo, eu vou dar uma acalmada. Eu não vou chamar ele pro x-on, porque eu já gravei muito vídeo aí, batendo nos tryhard aí, nos trash tracker aí, mano. Mas se não, eu vou chamar ele pro x-on pra fazer vídeo. Esse aqui é de sal, eu me creio, cara. Ah, mano, o cara enchendo o saco aqui, eu só falei que o cara pediu desculpa. Esse cara tá cravadão lá, não vou dar a cara não. Se você hatch der a cara, eu dou a cara. Deixa eu enxergar. Montaram na B já, velho. Ah, velho, o cara tá ali embaixo. Tô nem esses caras aqui do meu time parece perder. Reclama do time, mas eles são os piores, velho. Mata o cara, velho. Mata o cara, velho. Campera não, meu filho. É o cara aqui em cima, eu acho. Fraquinhos. Salve, Tessa. Salve, Tessa. ia. Destrua a energia aqui. Eu acho que ele tá ali, né, mano? Ele reclama do time, por que o cara não foi pro pessoal plantar, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bem feito. Bem feito. Destrua os objetivos. Bom, eu vou aguentar. Bom, eu vou aguentar. Olha, esse Felps aí tá arregaçando esse cara ali. Bom, eu vou aguentar. Bora. Salve Leon. Bom, tamo bem, mano. Hello Leon. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Nossa, quase, mano. Que eu mato o cara. Vou dar uma volta pra pegar a bomba lá. Pode ser o outro cara que ia por aqui, né, velho? A nossa base aí é foda. Boa. Boa. Salve Guilherme. Tá bombando, hein? Tá bombando, hein? Tem uns inscritos por mês. 25 mil. Ah, velho. Como é que eu não acerto esse cara, velho? Quanto o cara vai falar na B, velho? Perdemos, perdemos. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda o número 2. A time horrível mereceu perder. Pior que se eu tivesse ganhado aquele round lá, a gente ia ganhar na partida, né? Vem aí. O cara mereceu perder. Mas queria cair contra ele agora, mano. Quer comprar a Uden Mid, que é pra mim não? Não, tô tranquilo. Dá certo, eu preciso de desculpas então, velho. Só tem Snipe, não? Docesse? que não quero é do lado esquerdo do dedo hum tomei meio que um monte que salvou minha vida aqui eu não é meu filho ai te não deu a volta viado eu sou um assunto de raiz esse bichinho é ruim na snipe mano esse bichinho é ruim na snipe ele falou que eu sou ruim foi ele que jogou com mais agorinha não entendi já? foi ele que jogou com mais agorinha eu não peguei de cerveja esse mano também aqui jogando de snipe não é ruim não nossa o cara tava deitado epinou um monte epinou um monte mirei uma bala no cara velho de costa virei ruim já do lado esquerdo é que sofrendo falando sozinho no chat para de ruxar ai velho acabou de morrer no ultimo round fez a mesma coisa mano também fez a mesma coisa que deu errado velho também fez a mesma coisa que deu errado velho tá indo pro ar esquerda ali suas costas calma meu parceiro não 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 calma ai como é que ele ta na minha frente eu não vi ele velho oxi mano a gente ta pegando muito aquele posto ali na direita eu vou eu vou ladão não vai aparecer na minha tela não velho não não vai não que eu vou lá contigo como é que você vai o cara da penogenta lá está de marmo penogenta o aqui na cozinha da vovó tem sim nossa e os caras só daqui no posto O cara não joga muito, mano. Meu deus. Porra, morreu do negócio. Usei todas as minis de energia na outra partida, que aqui tá... Caralho, que bala, velho. Nossa, se eu acertasse esse cara eu defusava, eles iam falar, caralho, o cara joga muito. Porra, não podia errar essa bala, rapaziada. Eu fazia o peito se eu ia acertar essa bala, velho. O cara tava longe, ela só ia defusar, mano. O CT era menos que nós. Mano, eu só tô passeando nessa, velho. Olha isso, mano, esse cara com essa arma, velho. Eu vou... Ah, tá voando. Ah. Boa. 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 Eu acho que caiu daqui, eu ria, rapaz. Primeiro que caiu daqui eu ria, rapaz Nossa, tá no meio da estátua, tem um na estátua, e outro no lado. Puta, quando eu vi velho, como eu odeio gente que joga de mina. Ah, morri pra AWP. Carai, morri pra AWP ainda. Dá. Tá bom né, morri pra mina. Morri pra mina, sei lá. Mas vocês ganham esse round, vai ser tão bom vei. Olha lá o cara, acabou de passar por tu, Fred. Não dá o cara não. Vem aqui planta, só pegar e plantar agora. O cara tá em cima das outras, tá? Meu Deus irmão, acorda pra vida, velho. Você tá de duo, como é que o cara não passa a calma? Ah, vai se foder, velho. Meu Deus, o cara lava moscando na puta que pariu, velho. Você é minha saideira, mano, puta que pariu. Tirando no outro. Tavinoxius. O cara vai morrer, plantando. Qual que é o sentido dele pegar e mirar na parede ali do nada? Mano, é só ele... não. É só o cara ficar ali do lado do trailer, tá ligado? Ele tem cover de tudo ali se ele ficar ali no trailer. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Onde é bem que errou, mano. O maluco em grupo e não passa a calma. Então, mano, tipo assim, mesmo que não tenha calma... Pô, você tá escutando, velho. Ou pelo menos você tinha que estar escutando. Porque você tá dando tiro lá, tá ligado? Ou tá ligado que tem um barulho lá na esquerda, mano. Eu vou destruir o objetivo. Folgado, mano. Dá a cair de novo pra você ver. No meio de rushar ele ia aparecer bem na hora, velho. Tem um cara na vovó em cima que eu escutei, eu acho. O LZ tá lá no meio. Na estátua. Na estátua. Os caras não sabem o que é estátua, né? Como é que é meio a estátua, mano? Não tem ninguém na estátua, gente. Ah, meu tempo. Minha hora, rapaziada. Pô. Olha, não joga mesmo, não joga. Como é que você esgramenta? Tá nas minhas costas, velho. Nossa. Mano, como é que eles veio da minha costa, mano? Do nada, velho. E eu vim da minha base, fui pra lá pra esquerda. Como é que ele veio da minha base, velho? Não faz sentido, mano. Não faz sentido, velho. Caramba, passa um clutch pros caras ver, mano. Vou divulgar minha live aqui no chat. Ah, não, velho. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, velho. Realmente. Toma o teu e ainda mataram ainda. Mataram. Esse aqui foi que matou. Mas me vingou. Me vingou. Não. Esse cara que está no modo stream de snipe aí, bicho. Na moral. Não é que na minha banda você pode pôr fora do portinho. É, coto. Eu pôr fora? Nossa. Olha esse cara, velho. Tá em cima da cara da vovó. É que você não viu o que esse cara fez agora, mano. Tá aqui em cima da cara da vovó. Oxi, mas tenho culpa agora de pisar na mina. Desceu, cacete. Meu Deus. Ganha esse daí, Apex. Nossa, meu. Tira essa op, Apex. Tira essa op, Apex. Tira essa op, Apex. Falei que você vai me atacar a op. Boa, moleque. Boa, boa, boa. 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 Tinha que me dar no lado, né? Se for pra 0, a gente não vai perder. Se for pra perder, né? Hum. Mano, eu matei só 2, velho. Vai tomar no 1, hein? Essa não é minha parte da mão. Matei o quê? Matei 0, não matei ninguém. Nossa, não reclamo não. Tem alguém pior do que tu. Ah, meu Deus. Posso correr nem ninguém. Caralho, é verdade. Matei um. Matei um. O pai... Os dois estão na A. Tem dois na A. Ô, bicho. Para de desistir o mentiro, pelo amor de Deus, cara. Como é que tu tá vendo esses caras? É isso que eu tô impressionado. O cara... Meu Deus do céu. Nossa, esse cara é muito bom. Olha o A. Meu sonho de conseguir. Toma. Não. Chega, 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 chega. Chega. Pronto. Pelo amor de Deus. Bora só segurar. Nós é o time que protege. Então, bora só segurar o jogo. Mano, o cara matou 15. 15. Chega aí na live, rapaziada. Puxa não. Puxa não. Pesquisa aí Gannet no YouTube depois e vê nós. Nem fudendo. Nem fudendo que eu Gannet. Puxa. Ah não. Tinha que ser o cara. Eu até morri aqui. Eu até morri aqui. Puxa. Ah não mano. Ai cara. É o gate mesmo. Porra. Não. Quem que é ele? Tá no meio. Tá no carrinho no meio. O último ta no carrinho no meio aí no vermelho. Vou ir pra A, se pá. Vai sumiu. Tá em cima da vovó, em cima da vovó, em cima da vovó. eu avisei os cara ainda velho os dois morreram velho que responsabilidade eu perdi lá na parte do gant meu não, eu vou explicar quem é o cara não, por que você deitou? não, não acredito que eu avisei que o cara tava na vovó ah não, mano mas pelo menos eu jogo com caralho é game, é game é game é game o cara matou os dois o sniper do pod dos melhores ah não, eu escutei e avisei pros cara ainda que o cara tava vindo na vovó o louco o cara tava por ter matado ele no meio antes de eu morrer mas tá difícil parar esses 200 pontos hein rapaziada era pra fazer 3 horas de live só e acabar mas eu queria pegar 10 mil pontos antes será que esse cara tá com a coligalda? ligalda? que passarinho que não cala a boca que passarinho que não cala a boca vai lá cair que campos, é nóis mano? homem tá estressado procurando passarinho pra matar nossa se eu acertar esse cara foi muito confiante também e aí 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 você tem você só tem uma sniper lendária ou assalto mítica e lendária ou tem assalto mítica? só tem o up lendária e mítica né que é dele que é mítica e a cordite mano que é lendária só ó o que que você tem que fazer? acelerar porque ele tem tá num clutch no v2 isso tá 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 bom por enquanto mas acelera acelera não agora tem que acelerar 20 segundos 20 segundos é muito pouco tempo velho tá vixinha é nóis mano e aí e aí e aí e aí e aí olha os caras mano e aí e aí e aí e aí e aí como o caralho desse cara tá nas costas velho e aí 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 Estou preparado para a próxima round. Todo mundo morrendo para a mesma mina, velho. Como se eu não soubesse que ela está atrás do cover, velho. Se eu não vejo de costas aqui, o time inteiro morre. O que é agora? É A ou B, rapaziada? Deixa eu ver. Acho que vamos estar lá. Não está, só vai ter esse cara. Nossa senhora, eu sou muito bom, velho. Nossa senhora, eu sou muito bom, cara. Meu Deus, era um timing perfeito, mano. Salve no rush. É um natarame, filho. Nossa senhora, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, gente. Vamos para o próximo round. Destrói o objetivo. Você tem a bomba. Vamos lá. Nossa senhora. A bomba foi plantada. Meu Deus do céu. O que ela está vendo ali? Ela vai defusar real. Não vai ser fake. Passa essa classe. Tem aqui na descrição o Guto. A classe. Nossa, faltam mais três partidas, velho. Salve-se, A1. Como faz para jogar comigo? Alguns dias eu abro salinha aqui, mano. Dá para jogar comigo. Hoje acho que eu não vou abrir porque eu estou querendo jantar. Estou querendo pegar 10 mil pontos aqui nessa conta primeiro. Tchau. Tchau. O que é isso? É prova, mano? Justifique sua resposta. Vamos lá. A impressão de conteúdo é melhor, mano. Porque competitivo... Só quem é o top tira lá. Os melhores e melhores que querem. Vamos lá. No começo você não vai ganhar nada. Esse alert é bom. Contra, né? Contra esse alert é um deus, mano. Nossa! Eu vou fazer o próximo pecho. Vamos lá. Vamos lá. Como foi? Você está preparado. Para o caminho. Vamos lá. 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 A bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada. Muito obrigado. A bomba foi derrubada. Vamos ir dessa. A bomba foi derrubada. Destrua o objetivo. A bomba foi derrubada. A bomba foi derrubada. Vai matar o cara já. A bomba foi derrubada. Quase. Gannett, eu nem tinha que ser elogio. Ah, pô, esse maluco é Gannett. Bora. Tem muitos, mano. Muitos no escuro. Tem dois no escuro. Tem dois no escuro. Onde correu? Vai acabar de ghost, velho. Não. Salve, boa noite, OBS. É o Gannett. Vou divulgar aqui. Ah, mano. O que que esse cara jogou a bagulhete ali, mano? Já tava em cima de mim, não tinha o que eu fazer, mano. Ah, meu Deus do céu. Aquele bostinho ali, ó. Não é possível que eu não vou matar esse cara, velho. Eu não acredito, mano. Tá jogando a Free Fire? Mano, eu vou dar a cara do meio de novo, velho. Eu não vou morrer esse cara, velho. Mas ainda não está terminado. Pronto. Eu quero executar, mas não dá pra executar com ele de frente, velho. A bomba tá ali e a pessoa vai ter que voltar, tá ligado? A bomba tá aqui no meio, mano. Entraram na... A bomba tá aqui, mano. Eles vão entrar na área de bobeira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! P rabo, p rabo, p rabo, p rabo. É o Gannett, caralho. Eu sou tão bom aí, mano. Caralho. Salve, Gannett. Fui o cara que pediu atirar um. Quase ganhou de mim na partida seguinte com a arma que eu pedi. Salve, João Frango. Parece que foi boa, mano. Não precisa de 23, mano. Mais duas partidas, rapaziada. Mais duas vitórias que eu preciso. Então, draw attachments? Está na minha descrição, Noob Legend. Que Deus te ensaboe. Mano, você cozinha eles tão mal. Olá, beijo. Acho que vai fazer quatro horas de live mesmo. Era pra fazer três. Mas aí foi... Fica nem arte. O que acha? DLK fim de ano? Bonita, mano. É boa. Mas tu sabe... Quando o cara aceita... Ixi, time fechado, hein, rapaziada. O cara aceita dois porrinhos em seguida acontece essa porra de seguida. É o mesmo, o cara é? Não sei se é... Não dá, lembra? Não dá, lembra? Claro que não. Não dá, lembra? Não dá, lembra? Não dá, lembra? Fui azar mesmo, olha. Calma que agora sou eu, mano. O time de vocês. Não, não. Não me atrasa já. Cara, ninguém enxou meio. E aí, ó. Não peguei. Tem mais um que morreu. Meu Deus! Que isso é o Gantt? Será que é o Gantt? O Gantt tem mais não. Caralho, o cara até desconfiou que saiu com essa bala. Quem que é o Gantt? Hum, tem um cara aí. É o Gantt, é o Gantt, é o Gantt. É o Gantt. O Gantt tem mais, viado, agora que eu lembrei. É ele, é o mod streamer. Manda salve aí, Gantt. Salve, mano. Só pelas balinhas testadas que ele dá nas paredes. Ele atira nas paredes sem nada. Aí, ó. Manda salve, Gantt. Salve, mano. Ele não deve estar escutando se ele está em live. Se ele está em live, ele não está escutando. Manda para ele um salve. Não, ele deixa a qualidade. Aí, ó. Falei. Eita! Sem xingar, hein. Sem xingar. Sem xingar. Logo eu. Olha o meu nome, como é que eu não vou xingar. Quem é esse Gantt, mano? Pó pra aí, pó pra aí, caralho. Pó pra aí. Pô, como é que tem esse Gantt, mano? Pó pra aí. Pó pra aí, mando já pra tabaxeiro. O cara bate em todo mundo de neve. Bate no jogo. Gente, gente, gente. O outro é drogado, não sabe ler? Fala o nome do cara errado, maluco. Fala o nome do cara errado. Caralho, olha essas balas, mano. Para, eu vou morrer só pra assistir ele jogar. Aí, gurizada, depois eu vou sair lá na live dele. Tá aí, Gantt. Tá aí, Gantt. Tá aí, Gantt. Tá aí, ó. Tá aí, Gantt. Tem como abrir. Ele morreu, mano. Tem como abrir no Game Turbo, não, velho. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá aí em cima. Eu vou puxar um Snipe também. Eu quero jogar igual o Gantt. Como é que é o nome dele? O outro é mais alfabético. Mike Gantt. Eu não sei, moleque. Que larga, mano. Vai me zoar, hein. Vai aparecer na live lá. Qual foi? Tão tão de dança que eu tô falando aí, Gantt. O cara deve tá se finando de rir. Vai meu fô falando meu nome. Fã de merda. Eu não tô preocupado de fã... Ah, também. O que é isso? O que é isso? Esse cara eu amasso. Olha isso. Olha isso. Ah, essa bala aí tava de dor. Mas a outra tem muito foda. Olha isso. Ush, colega desse cara, mano. Eu já tô falando. Pega a bomba. Pega a bomba. Ele jogava no profissional. Ele jogava... Ele jogava no profissional. Ah, roubou meu ex. Desculpa pra mim, velho. É o Gantt. E eu quem dá ser Gantt. O Gantt. O Capitão 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 Gantt. Lá tá, velho. Tem que me matar aqui pra minha estilo jogar. Live, um YouTube Gantt. Vamos colocar lá. Vamos colocar lá. Vamos dar um salho pra aquela outra graça. Pô. Ah, não vale, cara. Nossa, pegou uma visão. Tem em cima, tem em cima. Eu acho. Aham. Imbra. Eu não vou deixar que eu ligar. Eu tô meia errada. Eu tô meia balinha agora. Imbra. Seja em cima. Em cima e eu. Em cima da B. Em cima da A. Não vou deixar que eu ligar. É que não precisa ver se a cara da direita ou da esquerda. Ele tá vivo? Se ele tá vivo, foi um jogo. Tá o gosto. Tá o gosto. Tá o gosto é cego. Tem em cima de ti, mano. Não aí, exatamente. Ali no telhado. No telhado. O microfone do cara tá meio ruim, mano. Mas é que eu não quero botar os caras, velho. Como é isso? Ei, eu fôo! Na live tu ta passando vergonha, mas qual foi? Marcos se fosse o Ganey tu ganhava. Vamos ver aqui. Se fosse o Capitão Gancho eu ganhava. Se fosse o Capitão Gancho eu ganhava. Se fosse o Gancho... Marcos só um ta falando maqui vai te la鍋. Apenas de lascar. X1, X1, X1. X1. O B não tá ficando fácil. Ih, eu nunca pergunto a ti. Mano, aquele cara pode ficar vivo não, velho. Eu não acredito que ele vai passar na minha mira e vai sair vivo, mano. Nada aconteceu agora. Mano, quando eu escutei... Mano, como é que esse cara tá aqui, mano? O cara passou tudo, mano. Já tá aqui, velho. Ah, slide mata, slide mata, slide mata. Não, velho, eu não tentei executar, tá dois vezes três, mano. Finalizar, velho, tipo, tá live? Mano, mas você tá muito longe pra finalizar o cara, velho. Não, você tá maluco, velho. Pega a 12, meu Deus. Puta, que... Mano, não tentei finalizar o cara quando tá muito longe, velho. Tá dois vezes três, velho. Nossa, olha esse, esse bagulho. Sai. Não. Aí, ó. Quando era só, eu jogava bem, agora, então, ó, vocês aí cargaram com o furo do jogo, velho. Olha aí, ó, ó. Que isso, Slash? Que isso, Slash? Nossa, que hipfire é esse? Nossa, tudo perdido. Vou ir lá. Fiquei nervoso porque o ganho está no telão. Relaxa, Slash. Mano, vou puxar aqui na academia dele aqui. Dá a cara aqui logo, mano. A gente mudou, 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 a gente mudou. Nossa, tem esse microfone do cara, velho. Nossa, vou ter que mudar ele, velho. É o Michael. É o Michael, você teve que ser mudado, mano. Muito ruim. A bomba foi plantada. Vamos mudar o Slash aí. Ih, metade, parou, parou o Slash, boa. Cadê o cara que estava aqui, velho? Saiu já, né? Puxi! Joga mesmo, meu, papo reto mesmo. Ah, não. E a dancinha, cara? Tinha a dancinha, cara? Não vou dançar não porque os caras lá a gente muda do time, coitado. Dá muita humildade, humildade. Dá para jogar. Dá um round para eles. Dá um round para eles. Joga muito, meu, isso aqui. Eu vou copiar a classe dele. A vozinha no fundo. Eu vou copiar a classe dele. Rapaziada, mais uma partida só, velho. De vitória. E eu pego 10 mil. Ah, não peguei 10 mil já. Nossa, graças a Deus. Tô morrendo de fome, rapaziada. Eu vou jogar uma salinha com vocês, na verdade. Vou jogar uma salinha só pra pegar 4 horas de live. Aí eu fecho. Beleza? Ó, 18. Ó, vou falar em inglês, hein, ó. 18. 97, 86, 71, 0, 4, 0, 4. Salve, Vitor. Eu vou colocar aqui de 10 versus 10, tá? Vai ter bastante espaço. Podem tentar entrar, que vai dar tempo, hein. E instale em shipment. Eu tenho instalado, só tá bugado esse negócio aqui. Por que que tá todos os mapas todos bugados assim, velho? Oxi. Rapaziada. Olha isso. Tudo 0 megas, mano, pra instalar. Já tá instalado, tá ligado? Oxi. Mano. Eu vou botar Fire in Range, rapaziada. Só porque tá bugado aqui. Vai ser Fire in Range. Pelo menos vocês têm instalado Fire in Range. Qual é a classe que você está usando na Tundra? Tem aqui na descrição o Alex Peixoto. Um vídeo mostrando. Javi Augusto. É isso aí, pede do Paraguai aí. É uma impede não, é a internet. Troll. Onde fica? Ó, você vem aqui na descrição, por exemplo, você, não sei se você tá no celular ou no PC, mas tipo assim, normalmente tem onde você se inscrever, tá ligado? Aí tem as visualizações. Aí embaixo tem algumas coisas inscritas, dá pra você ver mais. Aí onde tem minhas redes sociais e tal. Aí mais embaixo tem o link escrito assim, ó, Tundra Gunsmith. Aí tem o link que é o do vídeo. Aí, rapaz, já tá tudo instalado, mano. Gulho louco, velho. É, não dá pra colocar a Shippet, não. Novo quadro do canal Ganit contra haters. Ganit contra haters, isso mesmo. Ficou top 5.000, acabei saindo ontem por perguiça. É, não, nessa conta aqui do cara eu só peguei top 10, não, peguei 10.000 pontos, que era o que ele queria. Bora, 4 vagas ainda. Bug is a bug, bro. Yes. It is. Ah, peguei 355.000 inscritos, nice, rapaziada. Aí sim, mano. Não é só conta essa daqui, não. É minha conta do top 400, top 300, coisa assim. Vamos ficar nível 3, velho. Ó, tem duas vagas ainda, hein. Mais uma agora. Quanto você cobraria pra pegar top 5.000 na minha conta? Quantos pontos você tem? Ó, vou botar uma média aí, ó. Cada mil pontos, 300 reais. Não tá barato, não tá. Mas é essa daí, é a oferta. Cada mil pontos, 300 reais. Algum ADM aí, manda o vídeo da minha loco, da minha tumba. Pro Alex aí, por favor. Salve, André. Caraca, mano. Meu máximo foi até 1.368. 7. Meu máximo foi top 1, mano. Mas quando resetou a... Ah, eu entendi, né? Meu Deus, velho. As partidas, né? Ah, eu entendi, né? O que é isso? 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 Estamos recarregando. Eu devia ter carregado. Vamos lá. Mano, como é que eu não pego esse stick quando eu pego ele dali, velho? Uff, foi quase no rush, jogou bem. É nóis, mano. Bora, vou agancar alguém aqui, deixa eu ver quem tá em live. É nóis, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que colou, que jogou na salinha aí. Amanhã eu acho que vou fazer outra live, beleza? Tamo junto, é nóis. Obrigado, galera, por assistir. Amanhã eu vou fazer outra live, ok? GG, galera.